Navegando no teu barco, flutuando no teu ar, mergulhando em tua luz, vida! Deslizando no teu céu, me aquecendo no teu calor, pegando no teu corpo. Ela pegou assim, pegou a fim de mim, e a notícia vem que se engana. Calorada, morada, é o seu seu irmão, é o seu seu irmão, namorado. Com o beijo da roupa, com a peça que paga, bate-se lá, e de novo as noites quentes do verão. Calorada, morada, 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 Tudo no meu corpo Eu odeio assim Eu odeio assim E a notícia em si É igual Para voltar Para voltar Eu sou seu corpo Eu odeio Um beijo Na boca Um abraço a levar Não pode suar Quente como as mãos Descentes do meu É o meu Deus Canto nos céus É o meu Deus E se arremem É o meu Deus 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 Eu odeio É o meu Deus Ela é a mummy É o meu Deus É o meu Deus A CIDADE NO BRASIL